Maturado. Olha lá, o draft tá na tela já, hein, mano. Nossa, nunca vi isso na vida. Nada a ver, então. Esquece, esquece, cancela. Caramba, o ruler sabe o que faz. Lançou aquela calistinha ontem e já tomou ban nela já agora. Adulto. E eu, eu vou ser sincero com todos vocês, tá? A gente tava comentando ontem sobre Azir, e eu comentei que pra mim ele era top 3, top 4 midlaners atuais. Perdendo pra Orianna, Syndra e Nico. Mas perdeu o jogo ontem da Weibo contra a G2, Azir. É, então, mas o Xiaohu, ele quis muito dar play, ele tava muito pro Insec, tá ligado? Inclusive, a última fight ele perde assim. Eu tô achando o Azir muito forte. Falei, estou leve. Azir, para mim, inclusive, é digno de ser tão forte que é. Será que o Azir tá forte assim? Porque ele também ganha, mano. Da Orianna, velho. Eu tô achando que é por causa disso também, mano. É. Azir sempre foi muito bom contra a Orianna. Ele puxa a Orianna, né? Eu acho que sim, uma resposta boa pra Orianna. Até se você blindar, não tem um counter muito sinistro de Azir, e você já impede o time de pegar a Orianna também, de certa forma. Impede não, né? Mas dificulta. Eu acho que a Orianna é melhor. Só que a Orianna perde. Pode ir. Calicinha, agora que se passa, será? O Gala é pica, não? Descarça? Muito, muito foda. O melhor counter de Orianna que eu achei também até agora foi o Rumble, tá? Mid? Não, não. Rumble top mesmo. Não deixa a Orianna jogar, pô. É que o Bruce falou que Rumble mid destrói a Orianna. Aconteceu ontem contra... Mas como assim Rumble top não deixa a Orianna jogar? Baseado em que essa informação? Toda fight é... é o ult do Rumble no chão. Orianna fica ferrada na fight, tá ligado? É difícil pra ela jogar, né? Tem algum engage junto, né? Tipo esse alistar aí, alguma coisa assim. Pra entrar junto seco nela. Então, teve a Akali, né? Rumble Akali, assim. Foi da hora, você pôr. SKT versus Gendi ontem. É, mas... Comp de maluco, né? Também. É difícil executar, mas assim, eu achei bom. Valeu pelos dois anos aí, Guibertinha. É nóis, papai. Tamo junto, pai. Pior que eu não sei do que jogar quando... quando pica esses três ADN. Kaisa, Zaya e Kalista. Qual que é o quarto? Keitlin. Zed? Zed, pá. Cara louca. Eu achei que ia ter Zed. Eu achei que ia ter Zed no Mundial, mano. Porque nas solo kills lá do Israelo, tava tendo Zed quase todo jogo, mano. Leblanc. Parecia que ia ter Zed no Mundial. Nossa, Akali. Nossa, que perigo, hein, mano? É, mas agora sim o Rumble, hein? Fortnite. E Lowry, pra cacete. Eu não gosto muito de Akali contra Oriana, não. Tipo... Nem vai. O Chove usou ontem... E nem vai, perfeito. O Chove, ele usou ontem contra a SKT, né? Mas, tipo, ele ficou 20 de farm atrás. Aí depois de mid-game, que ele começou a se soltar mais, etc. E tava contra um Jarvan. Jarvan contra Akali é uma merda. Aqui contra a Vai, ela dá R nela e GG, tá ligado? Ela revela na fumaça, né? Lá vai. É, mas não é, tipo, tão fácil ou bom assim assim, não, dudes. Não é roubado, tá ligado? É só um xablau. Xablauzinho. LNG podia voltar de caçante esse pá, né? Cacete é o boneco mais forte do... Existe agora, que existe. Não existe. Os times não estarem dando fush e pique, cacete, se tem alguma coisa muito errada. Ele tá completamente imoral. Não existe. Olha aí. Cadê o cacete do Gala? Cadê ele? Eita! Mas ele mostrou ali mesmo. Ele mostrou o cacete? Mostrou. Ele tá mostrando legal. Chivana, Lissin... Lissin, Lissin é legal aqui também, mas, pô... Lissin do Tazan, que fez aquela play, né, mano? Não, pra Oriana jogar esse jogo aí é chato, cara. A Cale, Lissin. Cai, sapato da flor, aqui também. Ali está. Não se ela tiver um caçante no time dela. Aí é. Ah, que coisa linda. Que coisa linda, mano. Inclusive, ontem tava vendo também a live dele. Ele quem? Lord Semi. Falando que cacete é um dos únicos bonecos do jogo que não deixa ele fugir de Ramos. Se ele entra na rede do cacete, o cacete caça ele até a morte. O Ramos. Caçante é muito roubado, mano. Não tem como. Garenzinho de resposta. Caralho, sério isso? Não, acho que vai ser réu mesmo. Ai, mas tá... Luluzinho é boa com a Zéria, né? Nossa, que foi, tá? Aqui eu vou dizer, rapaz. Posso fazer análise do jogo já, pra galera que tá aí acompanhando? Ou a LNG ganha, pega a alma em 22 minutos, ou da FF? Pronto. Já falei. Tem que pegar a alma em 22 minutos. Se a JDG pegar a primeira, a segunda o dragão, é JDG win. Baiano, esse jogo é o pentakill do ruler. Vai sair finalmente. Pode ser, pode ser. A LULU é ridículo. Não, o outro time não tem range nenhum. É full all win, tá ligado? Se entrar errado na Zéria, a LULU salvar ela, é penta. É o Galat Kayser. Acabou. Caralho, mais ou... Duas compis com objetivos completamente diferentes. Quem executar, melhor, ganha. A LNG full dive all win. Tem que diecar no ruler e no knight antes, no comecinho da fight. Enquanto a JDG só tem que sobreviver. Se sobreviver, ganhou. Eu vou dizer pra você que assim... Não acredito em muitos abates não, viu, guys? Não acredito em muitos abates. Eu acho que a boa é ver como é que sai o early game. E se a JDG ficar parelha no early game, aí fica legal a JDG depois. Só que é bem fácil não, baiano, eles ficarem ok early game. Porque olha a comp, é tipo a Kali contra a Oriana... Oriana contra a Kali, né? Caçante contra a Camille. Só a botlane que é mais pegado ali. Mas tipo, suave não. Esse level 6 pra lutar ali no botside ali da... E aí tá esquisito demais. Ó, Kaisa, Lista, Lissin, tá ligado? Nossa! Essa Lulu aí, coitada. Ah, não, não fighta, não fighta, não fighta. Mas a Zeri que leva o 6 também é o power spike nela, mano. Ela fica bem forte, leva o 6. Acho que vai ser tudo julgado. Eu não tenho muito medo de Zeri quando tem tanto CC assim no outro time, tá ligado? Lissin pra dar em sec, a Lista, a Flash Combo, ela já vai de base insta. Tava com o rumor que tá rolando muito Camille em screen. Ó, o Zeus aí. Isso aí é a carinha do Zeus. Jogar de Camille, chegar no stage, jogar de Jace, fidar pra caraca. Essa Camille é de cometa, PTA? Ai, vamos começar! Jogão, tá, rapaz? Lembrando mais uma vez, quem tá chegando agora, isso daqui é o ápice que o League of Legends pode nos apresentar, tá? Isso daqui é o limite. São dois times. Possivelmente estamos vendo a final antecipada do Mundial. Talvez. O nível não passa disso? Eu acho que não passa disso. Talvez uma JDG contra a D&D pode ser um joguinho um pouquinho melhor. Talvez. Talvez. Eu acredito nisso. Falei isso, tô leve. Lulu de Guardia. E os dois ADKers começaram de cu aqui. E adultinhos, os dois estão bem pro scaling. Mas o Gala, o Gala, indo de cu assim, ô Minervinha, você gosta? O Gala, geralmente agressivo na lane phase? Gosto, gosto, porque... Aí ele pega o gold, né? Ele pega o gold pra não destacar. Q é roubado, mano. É cheatado. Q, rapaziada, é aquele item ali, né? Q é aquele que tem que farmar 100 de stacks pra depois ganhar gold extra. A batedora é em português, né? Pra quem gosta de português. Agora, vocês gostaram do 369 de Ignite, não Flash, mano? Eu acho que ele perde tanto na fight. Nossa, que loucura. Em compensação, em compensação, ele não foi tão lunático, porque ele tá contra 4 milis e uma Kai'Sa que tem pouco alcance. Então, o Flash não é tipo, ô meu Deus, tá ligado? Mas sem Flash ainda assim, eu fico naquelas. Ele não consegue dar, por exemplo, a Hobbs Play, tá ligado? Que vira muito game. Vira muito game. Mas é que eu acho que quem tem que entrar é os caras, né, mano? Quem tem mais gente aqui é a Zé Lioriana. Então, tipo, talvez ele não tenha pensado nisso, tá ligado? Cara, é isso. Se o cara vai entrar, ele pode tirar a Camille e solar ela numa fight. A gente tá falando do cara que foi jogar contra um time de quadro Europa e Kogarin, e ele respondeu de Orny. Ele é adulto demais, velho. Então, tá ligado? Ele não tá inventando, né? Inclusive, o Orny dele tomou ban nessa série aí. no 4 e 5. Inclusive, ele pode solar essa Camille level 3 com esse Ignite aí. Olha os caras como são agressivos, mano. Olha o Huller. Olha o Huller, mano. Tem que ver o level 2 e você pra cima, né? Que isso, cara. Já perdeu a pote dele, hein? O Lulu tem muita vantagem nesse matchup aí, por enquanto, né? É. Até level 3. E aí começa a embaçar. É, level 3 começa a ficar esquisito. Por exemplo, eles vão bater na torre agora. Depois que o Alistar pega level 3, não existe mais bater na torre dele, tá ligado? Não existe. Porque se tu for bater, tu vai morrer. É, mas daí a matchup vira de novo level 6, né? Já já em 0 e LULU, o level 6 é suicídio demais. É roubado. Nossa, uma barricada já em 3.000, mano. Destacar Minion Wave. Destacar Minion Wave, né? Muito uma barra contra a Minion Wave. É. É pica. Sem calma, sem calma. Pô, a Kali jogar contra o LULU é chatinho também, né? Pior que acho que o primeiro jogo dele na China, ele jogou de zero e deu pentakill, não foi? Ah, acho que foi. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu tenho de zero. Olha lá, olha lá, olha lá. Pode dar merda isso aí. É, saiu miado, mas não morreu. Tristeza a zero e foi tudo no meio da Wave, né, mano? Coitado. E gastaram Goshi e Ignite. A Tabis deu a calma ali, viu? Que o Gala tem... Quantos foi que ela falou? Cinco ou sete pentakill? Ô, o Gala não perdeu de caixa esse ano. Quê? Nenhuma partida? Não. É a melhor caixa do mundo, pô. Que isso, cara? E o Root? Tá jogando o Frescobol? Depois do Root, depois do Root. Ah, tá. Inclusive, foi o Gala que criou a build de Canivete e Ginzo, não? Ou foi o Huller? Acho que foi o Huller. Foi o Huller? Acho que não foi nenhum dos dois, mas... É, tava falando que começou com o Huller, né, ficar famosa, tá ligado? Ele faz bastante solo aqui, o Gala. É o começo de jogo aqui, bem trabalhado, né? Ambos os times só tão farmando, trocando essas waves, uma leve... Plot twist. Eles apenas copiaram, tipo, o Juliera coreano, Bota Fé. Eu não sei bem exatamente... Não, eu ainda mantei o meu palpite, pra galera que tá ansiosa aí no chat, preocupada, eu ainda mantei o meu palpite de JDG nesse game, rapaz. Eu acho que a LNG tem um curto período no mid-game ali, que eles têm uma vantagem braba pra lutar. Um curto período. Ou eles ganham nesse mid-game, ou depois no late vai ficar esquisito. Zero e Lulu, quando tá com 5 mili, não existe, tá ligado? É free pentakill. E a Lulu adultíssima de guardia, adultíssima. Seria muito difícil matar essa Zero, mano. E comprou ainda a Cristal ali, viu? Cristal de rubi, né? Cristal de vida, rubi, algo assim. Não, Zero e Lulu ganha esse game aqui em 99 barra 9, no late game, no late game ganha. Aí, o scout. Caralho, oi? Vou ver um dano legal ali. Esse matchup é bem poriano até os 6, né? É, aí agora começa a ficar meio par. Só que o scout tá mandando muito bem, tá? Porque o faker, nesse ponto ontem, contra o chove, tava colocando mais marra e mais pressão, né? Mais vantagem de farm e tal. O scout tá suave. É que ontem também, o Jarvan teve aquele skimish lá que a Kali teve que gastar flash, ficou toda ferrada. E a Oriana pegou first blood, né? Ó o perigo, ó o perigo. O perigo é aí, ó. Morreu. Nossa senhora, eles terem conversa no Lulu, ela morre. É que a Vai tava ali, né? É, tá do ladinho. Tem flash também. Ah, mas eles ganham esse trezeiro de trezeiro. Não é tão frio, acho, não. Esse dragão, ele é bait, tá? Pra ambos os times começarem. Dragão de terra, quando ele é o primeiro, eu não aconselho fazer, porque ele é o dragão mais tanque que tem, mano. Demora muito para morrer. A chance de ser contestado é bem alto. E se for, volta tudo. Zé, ele faz de item. Alguém sabe? Acho que é canivete. Continua. Continua sendo static na vôlei. É? Aham. Não, não. Acho que é canivete. Será que existe ainda? Será que já mudou pra canivete? É. Eu vi que tinha gente fazendo... Ah, sim. Estética tá bem fraca, né? Bem fraca. Mas eu vi que tinha gente fazendo ainda. Eu não gosto de canivete, né? A Camille, depois que tiver três itens, é duas pernadas em cada, tá? Não é por causa da Lulu. Menos um caçante. Não, mas não é por causa da Lulu. Pô, Lulu desgraça a Camille completamente. Bula o... Ah, mas se ela tomou um polimorf, né? E depois toma polimorf na UD, sim. É muito ruim. Não, mas se ela conseguir dar as pernadas, é duas pernadas em cada. É, se ela conseguir, sim. Mas é só se a Lulu tomar DC. Mano, aqui a JDG... Pode fazer esse Aralto, não. Nasce em 20 sec. O Tarzan terminou drag. Ele não tá seis ainda. Ele tá cinco, porque ele passou horas ali no drag de terra. E o Canave, ele tá seis. Prioridade top, prioridade mid. Compensa a Luluzinha rotar, Baiano? Melhor não, né? Manter bot, sabe? É melhor manter bot. Manter essa pressão que eles têm bot, né? Ela não quer guivar nem um pouco da Zery. Ou deixar a Kaisa pegar plate. Deixa essa Zery pegar mais uma plate ali. Tá bom, mano. Não tem pra que lutar no top ali. É perigoso lutar agora. Lutar de Lulu level 5 contra o Alistar level 5 é um suicídio. Eles vão tentar, ó, Aralto. Vamos ver. É que eles estão com um tempo atrás, tá ligado? Olha o Tarzan. Ele fez galinha. Tá indo para o Red por causa do drag. É muito tempo, mano. Muito tempo. Ó, o Alistar tá ali ainda. Vamos ver. Vai ter luta. Só que o Licinho tem que pegar seis pra poder ter luta. Se não, não tem. Ué, vai guivar. Pegou seis, pegou seis. Dá pra ir. Agora dá pra ir. Camille rotando. Eles faitarão, hein? A Lulu pegou a Lula de vocês. Não, não. A Lulu pegou seis. A Lula pegou seis. A Lista também. Todo mundo fez, família. Pólis. Pólis vai quebrar, ó. Pólis vai quebrar, ó. Pólis vai quebrar. Nossa. Meu Deus. Pó, porra, daria bote, hein? Porra, daria bote. Somou só. É um bote. Meu Deus. O cara assolou. Ele é bom de Kayser, mano. Quero ver o que aconteceu. Mano, olha que fight linda, mano. Que fight linda. Todo mundo jogou muito, cara. Pó, o JDG é muito bom. Meu Deus. Ah! Ele pegou o Aralto. Pegou o Aralto. Meu Deus. Nossa, velho. Era só o Roller não fazer o que ele fez. O que ele fez, o moleque? Ele fez só nada. Eu não sei exatamente o que foi. O moleque que deu. Guys, guys. Aí, ó. Quando eu falo que o Galo é o melhor do mundo, os caras não acreditam, mano. Olha lá. Nossa, jogou muito, hein, mano. Jogou bem, jogou bem. Olha lá. Nossa. Do lado, do lado, do lado. Ficou muito close. Elite. Que nível é esse, mano? Olha essa fight aí. Todo mundo mandou muito, muito, muito bem. Principalmente o Canave. Ele foi muito inteligente dando flash R ali, tá? Porque ele saiu do Tarzan e ficou vivo ainda. O Knight deu um flash R também muito bonito ali. Se escalar de flash pra cima do Lulu ali, velho, acho que dava muito bom, não? Ou o Tarzan. Só que hesitaram, né? Hesitaram. O time deles não pode hesitar. É o que eu falei. São cinco milis. Não existe hesitar. Ou você entra full e dá isso ou dá a FF, pô. Nossa, cara. Não pegou o Aralto. Não pegou, não pegou. Não pegou? Acabou na hora. Acabou bem na hora. Nossa, nem fudendo. Tipo questão de milésimos. Milésimos. Passou por cima, acabou. Nossa, que um look. Cara, o Lissin não flashou também. Acho que o Tarzan demorou um pouco ali. Ele podia ter sido mais agressivo, né? Então, assim, eu vou ser bem honesto. Pra mim, o erro começou com o Tarzan fazendo o Dragão de Terra. Como eu falei, demora muito tempo. Ele não tava seis. Ele precisou fazer dois campos. Levado, levado. Aí, ó. Ruler solou, Ruler solou. Um a um. Um a um. Falei que ele é o melhor do mundo, pô? E aqui foi, hein, guys. Como a gente falou aí, a compa da JDG. Ele é infinitamente superior. Tipo, eles têm um scaling maior, Baiano. Mas como eu comentei no draft, eles ganham lane phase, tá ligado? É lane phase. É um mid game, né? A LNG ganha um mid game, tá ligado? O mid game deles é muito forte. Um item, dois itens ali, acho que é da LNG. O problema é estar saudável até lá, né? Foda que, como a JD ganha as lanes, eles vão ter os dois itens primeiro. E o Knight adultinho, viu? Vocês sabem o quanto eu odeio coroa. Prefiro mais angústia, né, Liandre? E ele tá fazendo a coroa contra a Kali, Lissin, Camille e Alistar. Adulto, né? Esse jogo é necessário. O fake eu tinha que ter feito ontem também, né? Ai, não lembro. Bracali, Kazin. Acho que não, mano. Ele tinha um Alistar, Vot e o que que era o top dele? Um Atrox, né? Acho suave. Ele fez Luden e Xana, tá ligado? Perfeito. O que é isso, mano? Já teve um parão, né? Vai dar ruim isso aqui, não? Não. Que isso? Nossa, a Kali saiu. Caramba, não deu ruim isso aí. Como que isso não deu muito ruim, né? Não sei também. Eita, o Tazan. Mano, o Gold abriu legal já, hein? 2K e meio já. Abriu legal. Ah, a Zeri tá de canivete mesmo, presente. É, então. Estética tá muito ruim, Jamie. Muito ruim. É bom que ela caita bem melhor, né? Com isso aí. Ah, sim. Ganha muito homem speed. O problema é caitar a Camille, né? Porque a Camille te prende, tu não tem como sair do cercadinho. Caita a Camille, olha isso aí. Fica dando volta, assim, no quadrado lá. E lá vai pro 3. LNG, como eu falei no começo do draft, a Pace Wind Condition da LNG. Alma, 22 minutos. É isso. Essa é a Wind Condition. Se eles não pegarem a Alma, pode a FF. Será que eles conseguem pegar agora também? Pegaram esse Drake aí. Esse Drake é deles, já. Ah, já. Se vier um Drakezinho Hextech, e fica bom pra eles agora, né? É bom, dá pra sonhar, tá ligado? Vamos ver. Plot twist, é Kintech. 3, 2, 1. Acabou, tá? Acabou, acabou, acabou. F. F, F demais. Cara, imagina, tu faz uma comp que ela acaba se a Alma for Kintech. Aí, tamo vendo agora. É isso daqui, é. Isso é uma comp boa? Depende muito de execução, tá ligado? Não precisa só pular a parede, não? Nem precisa. O Flash está voltando. Alulu, 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 alulu de guarda. Aí. Foi o mesmo jeito. 2x1. É o Gala de Kaisa. É, esse aí é o momento da LNG. Vamos ver até onde eles vão aí, nesse momento deles. Oi, assim, tá tendo muita fight. O jogo tá legal, né? Tá um tomalada a cara do caralho, mãe. Tá legal. Uma coisinha linda. Nossa. Nossa. Olha lá, vantagem de gol de um cara no mid. Minha mãe, guys. O baiano, nunca viram, não? Não sabiam dessa? Vazou aqui agora, ao vivo. Ele tinha usado já o dash, então era impossível ele pular a parede ali dele. Cara, essa vantagem é a gente pular de gold mesmo, que é... Olha, mano, o Flash dele voltou agora. Agora, agora, agora. Quem é essa vantagem, mano? É no... No Knight, né? Que depois tem 700 de gold na luta, tá ligado? De vantagem. Ai, aqui foi. Mas vai morrer também. O Tarzan é bom de Lissin, velho. Nossa. Lembra mais do que aquele cara lá. Ih, ele busca, ele busca? Não vai, não, tá? Minerva. Meu Lissin é bom. Cara, o Cassante é perigoso, né? Esse Lissin tá ficando forte também, tá? Doce Pink? Tô chutado. Eu te dou um... Ai, Cassante. Mano, Capaz que morre. PP aí. Pô, e que Flash feio, né? Ele errou, Garg. Ele errou. Ele errou, ele errou. Faltou o Flash, né? O 369, porque o Knight não consegue fazer esse tipo de jogador. Ele errou legal. Ele tava tentando meter o louco ali, tipo, colar na parede pra flashar pra frente. O cara flashar a parede, sei lá. Pô, acho que a... A JDG não podia ter deixado o Gala jogar de caixa, cara. Não, tá de boa. Que isso, ele caiu. Tá de boa o game, mano. Esse é o momento full da NNG, vamos ver. Ou eles ganham o game agora ou perde. Vamos ver. Nossa, eu só acho que assim, é só um riscozinho, tá ligado? Não risco a mais, né? É. O cara é bom de caixa, velho. Mano, a Zery foi solada a bot, cara. É, ele é bom com isso, velho. Não, se o Gala teria matado, será? Tão fácil assim, de jeito que foi? Não, acho que não. E, Eric, pra tu ver como que tá ruim essa parada da pool do AD, o Gala teve que jogar de Tristana ontem, porque não tinha boneco pra jogar contra a Kai'Sa, mano. É, mas é a pool dele também, né? Ele não tem muito boneco, ele não joga de Zery direito, sei lá. É, mas o Rulia também tá tendo que jogar de Zery, mano. Zery não tá forte, tá ligado? A Zery não tem mais build pra fazer, esse canivete é muito ruim. Caitlyn, se alguma, parece que deve jogar. Mano, o pior é que eu acho Caitlyn forte, guys. Falei, estou leve, tá? Tipo, Caitlyn, para mim, é um pick legítimo e não é mais arriscada como ela era antes. É porque, tipo, tendo em mente que o time e a picarela é bom, tá ligado? Pô, obviamente, se você bota uma Caitlyn pra um BR, pra Marines, etc, aí zaralhou tudo, né? Ih, não fala isso, não. Quem lembra da Caitlyn do pai jogando? A Caitzinha do pai. A Caitzinha do pai era lendária. No CBLOL eu lembro que a galera até comemorava. Quando tava jogando contra. Tá ligado? Tava jogando contra o time do pai, ele pegava uma Caitlynzinha, a galera ficava, chega suave, é, mano, aqui deu bom. Eu acho que Caitlyn, ela não consegue acompanhar o ritmo do jogo, tá ligado? Ainda mais desse jogo desses caras aí, que é fight toda hora, é movimentação. A Caitlyn tem que ficar muito estática, tá ligado? É. Não, nesse jogo aqui não tem como ter Caitlyn. Caitlyn é mais controle, de fato. Pô, esse Zika, quando ele surgiu na IG, ele jogava de Riven, cara. Ele era meio mono-Riven, assim, também. Da hora, da hora. Respeito esses caras, respeito. Mano, o dragão em oito, se a JDG estacar drag, esse drag é estacado pro caçante e pra vai, e eles carregam fácil, mano. Não, eles nem precisam disso. Quem precisa do dragão é a LNG. A JDG precisa só existir. O baiano que é um gaçante com alma Kintec estacado. É, se vier, tá bom, tá ligado? Mas não precisa pra ganhar. Eles vão lutar. Sim, sim. De fato. A LNG tem que pegar o Drake, rapaz. E se não pegar, FF. Vamos ver. E te dizer que eles não vão, hein? Parece que vão lutar. Eles não lutam, né? Eles vão lutar, rapaz. Vai ser o pau, vai quebrar agora, pai. Eu acho que eles estão confiando nessa Camille também, tá? JDG bem inteligente, fightando ali pela prioridade mid. Começaram o drag. E agora? Alistar e Camille e frango, mano. Estão no frango. Olha o Hang. Ele foi pego. Vamos fight a bot. É o que é linguiça, é? Ah. Não, é o que é linguiça. Canáver, ele não pode botar uma linguiça. Perderam um drag nisso, né? Pizeram um drag, é. Por andar de estúdio. Ele não ficou, não. Aí foi pai. Isso aí foi pai. Meu Deus. A alma aos 24. Olha a alma vindo cedo, mano. Mano, os caras só precisam pegar um drake para ganhar o jogo. Não é possível que não vai conseguir. O Alistar não morreu, Baiano. Ele ficou suave. E o lado bom era nem a alma, né? Que eles conseguem obrigar a JDG a lutar num spike. Vai ser legal. Vai ser a Kali dois itens. Vai ser, né? Camille talvez dois itens. Sim, sim. Eles vão forçar a JDG a lutar no melhor momento da LNG no jogo, mano. A Zelly tem dois itens também, mano. Ela tá bem forte aqui. E eles podem também, só às vezes, guivar o Drake e controlar Barron e Barron, né? Beitar Barron. Fazer esse joguinho também. O jogo tá começando a ficar esquisito, velho. Acho que todos os objetivos a LNG pegou. Uhum. Aralto. Eles pegaram dois Aralto, né? Um eles não conseguiram pegar realmente, mas fizeram. Caramba, mano. Como é aquele troço ali? Probabilidade de vitória? Mas como que é aquele gráfico? Ué, pega o gold e diz quem tem mais chance de ganhar. Pega o gold, torre... No LPL tem esse robô. Tem um robô da LPL que fala. É, mano. É um API, tá ligado? De probabilidade de ganhar. Que basicamente é botar o gold em um gráfico. Mas agora, por exemplo. LNG tem três drags. Conta isso? Conta, conta, conta. Conta, conta. Ah... Conta tudo. Acho que conta até a composição, mano. Não, não conta a composição. Não conta a composição. Não conta. Conta tipo torre, gold e... Drake. Então, se tivesse com tipo Soraka, Sona, Jana e Lulu ali numa comp, ele não mudaria nada? Não mudaria nada. Se tivesse Caçadinho escalando por 16, não mudaria nada. Aí é pá, ia ter que mudar, né? É, teria que mudar, mas não muda. E aquele gráfico ali, tava dizendo o quê? Passou rápido, mano. Não vê qual foi isso daí agora. Ele é um método simbiólico. É, assim, né? Ele tem esse algoritmo aí, tá ligado? Vê baseado no jogo, como é que ele tá e tal. Mas ele leva em consideração os times que estão jogando? Tipo, se tivesse nessa situação, mas a LNG é o melhor time do mundo e a JD o pior. Acho que tem que levar tudo, né? Tem que levar quem são os jogadores, pique e tudo, né? Na teoria, sim. Tinha que levar tudo, mas não leva, guys. Vocês tão viajando. Não leva. Eu não tenho a mínima ideia. Isso daí, para mim, é novidade. É a primeira vez em que eu vejo. Eu nunca percebi, confesso. É, eu sei que, assim, o robôzinho dele, ele é meio troll, tá ligado? Não acerta muito, não. Então, eu acho. Ele roubou. Mais alma em 1 minuto e 50, hein? Lissin, dois itens. Camille, um item e meio. Akali, um item e meio. Os dois adequados, dois itens. O Alistar não tem item ainda. Ele fecha até lá, né? Mano, se ele fechar, é um power spike gigantesco. Virtu de Radiante. Vai fechar, até a luta dar uma, vai. Ele tá ganhando gold ali, Alistar. Vida de suporte, né? O cara tá parado, esperando gold, tá ligado? Fechou, fechou. Pólice, ele fechou. Porém, ele não comprou pink para a luta do drag agora. O controle vai ficar ruim. É. E eles têm que pegar flanco nessa comprezinha chata de lutar. Viu, mano? No Brasil, nós não temos nenhum time, não existe nenhuma equipe que ganharia com essa compre da LNG aí. Não existe. É impossível. É. É difícil imaginar um Akali sendo bem jogado aqui no Brasil, né? Mesmo tendo uma galera que joga bem de Akali, tipo, acho que o Raul joga bem, né? O time... Mas o time não sabe jogar de Akali, esse é o ponto, né? O cara sabe jogar, mas o time não sabe jogar de Akali. Ô, olha o Alistar, mano. Que cara inteligente. Voltou pra pegar uma pink. Não, não. Ele foi até a parte de cima, o ardou a parte de cima, porque eles estão com medo de tomar em Baron, e voltou pra pegar mais o ard. E digo mais, olha o ard dele ali. Não tá sendo pega pela pink. Tem o ard dentro, é. Tem o ard dentro, eles têm... Meu Deus! Meu Deus! Pode entregar o jogo agora. Ainda mais contra ele sim, cara. Ainda mais contra ele sim, mano. O cara não tem a qualidade de uma ardzinha atrás? Se for fight, a JDG ganha. Só não pode ir pro 50 e 50, eles querem fight. Akali e Camille pelo top, hein? Eles vão pro 50 e 50. Nossa, pegou, pegou. Gigi, Gigi, Gigi. Nossa, mas foi perigoso, hein, mano? Nossa, olha o insecto, Tazan! Ai! Gigi Midi, não? Não, não. Tem o Evo. Não, 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 muito bom. Nossa, a JDG é muito boa, cara. Caralho, isso. Eles são muito confiantes, mano. São, são. Sim. Que time bom, velho. Eles estão com o scale, os caras têm quase alma, eles falam, vamos fazer uns 50 e 50 aqui no Baron e foda-se. E vambora. Detalhe, o Lee Sin tinha acertado o quê no Baron e o Canave garantiu o Baron de vai que só tem auto-ataque. Só isso. Eu acho que eles deviam ter combado com o QW da Oriana. É, é o adulto, né? Mas é difícil. Eu acho que eles combaram com o W também da Zery, o W na parede, ó. Vamos ver, ô, ô. Mas eu achei meio doideira, tá ligado? É, mas... Foi só um centinho, na verdade. Eu acho que deu certo, mas foi doideira, tá? Foi doideira, muito arriscado, mano, fazer isso aí. Só que a compra é muito melhor e aí ganhou. Nossa, o ult da Oriana foi boa demais. É, nossa, o ult da Ori foi muito boa. Parece que a gente não tem dano pra passar do Caçante, né? Tipo, essa Kaysa e essa Kali ficam duas horas batendo no Caçante e ele não morre. Por isso que eu falei na hora do draft que quem pegar Caçante ganhou. E ganhou. É. O boneco mais roubado atualmente é Caçante. Só tem um boneco que mata Caçante. É, Zaya. É, Zaya. É, eu tô com um dudão, não sei, tá? Zaya é muito broken. Mas Caçante também. Eu acho que Caçante é um dos... Eu acho que é o segundo. Na verdade, o terceiro, porque tem aziz. Mano, você sabe de onde eu tirei essa conclusão, rapaz? Eu falei pra vocês, mano. Vindo diretamente do Lorde Semi. No momento que o Lorde Semi falou Cara, eu não gosto de Caçante. Caçante é o único boneco que consegue me dar chase de ramos. O único que me pega. Aí eu falei, então pronto. Então até isso o boneco faz, ele é o mais roubado do jogo. Simples assim. Ele tanca, ele dá dano e ele para o Lorde Semi. Acabou, acabou, acabou. Nossa, o Clearwave dessa comp da LNG é bem... É nulo, é nulo. O Clearwave é nulo dessa comp. É o quê do Lissi na catapulta? Vai ser direto, GG, hein, mano? É, o Taz vai tentar ser aquele, ó. Que adultos, mano. Que adultos, mano. É o Camilho lá tentando. A Vai tá ali tentando segurar. Opa! Cara, o JT vai ganhar. Acabou, acabou, acabou. Não tem como limpar o Wave. Não tem como limpar o Wave, GG. E aí, Taz? E aí, Taz? Ih, Tio, 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 Tio. Olha o meu Lissi, tá? Nossa, olha o cacete. Nossa. Olha o cacete. Nossa, mano, é muito dano também. Esse time é muito banco. LNG, ela é boa, tá ligado? Mas a JDG é boa demais. Só a Gen D pra ganhar deles. Até agora. Olha o combo do Dudão de Lissi, tá? Não gostei. Caramba, eu achei muito. Ai, cara, que time bom, velho. JDG, muito bom. E estão no meu bolão como campeões mundiais, tá? Provável. Time versátil, né, mano? Tem um top que não se importa em jogar de tanque, tipo, de orne. Esse time é muito versátil. É muito difícil jogar uma série contra esse time, tá maluco. Mas assim, vamos comentar e aceitar? Foi um draft gap isso daqui, não? Draft gap, draft gap. Um draft gap imenso, porque a LNG precisava ter alma em 22.000, eles não tinham scaling e eles não batiam na Lening Phase. Como consegue isso? Draft gap. Difícil. É. Olha lá, olha lá, olha lá o GSTB falando uma partida de muitos sabates. Isso sim. Ele falou isso, nem fudendo. Sim, mas não foi muitos sabates não, viu, GSTB? Não foi. Olha lá que amizadeira que dá a gente. Eu falei no começo que seriam poucos sabates nessa partida. Foi 21, né? Considerado pouco ainda. O muito seria o quê? Mais de 25, né? Mais de 25 é muitos sabates, né? Sim. Menos de 25 é poucos sabates. É mais ou menos isso.